Eu já vivia um pouquinho do mundo da papelaria personalizada, mas de uma forma muito amadora mesmo, fazendo coisinhas para a festa em casa. Eu sou professora há 15 anos de educação infantil. Mais uma professora. Mais uma professora com a convidada de ontem. Então, acaba que uma coisa liga a outra. A gente, como professora de educação infantil, acaba fazendo realmente muitas coisas aí manuais, muitas lembrancinhas para a escola. Então, eu sempre gostei muito desse movimento. Então, desde 2007, quando a minha filhada nasceu, as lembrancinhas do aniversário dela, tudo tentando fazer mesmo pelo Paint, pelo Word, o que dava para fazer. E eu sempre me encantei muito. Até porque cada dia que eu conseguia fazer alguma coisa no Paint era uma superação, porque eu sabia que existiam programas de edição, mas não fazia ideia de como mexer, de como instalar, nada disso. Então, era aquela coisa bem amadora mesmo ali. E aí, nesse primeiro momento, eu acabei comprando um curso que eu tinha achado no Instagram. A primeira pessoa que eu pesquisei, joguei papel personalizado e achei um curso, que eu nem me lembro mais de quem era a pessoa. E aí, eu sei que do curso em si, eu peguei só mesmo como instalar a silhuete e os moldes. Porque era o que eu precisava e eu comprei o curso com essa finalidade. Eu preciso dos moldes e entender que programa é esse. E aí, eu sou muito curiosa, eu sou muito metida. Então, eu saí mexendo nas coisas e falei, vou me descobrir aqui e vou fazer. E assim, foi quando eu, de fato, entendi que eu precisava me profissionalizar e precisava entender mais, aprender mais sobre. E foi em 2019 que, inclusive, eu criei a página do Instagram. Porque várias pessoas sempre me pediam para poder fazer. E aí, eu criei a página, de fato, do Instagram. Por isso que é o 2019 até no final, que é um marco aí de quando, de fato, eu comecei a fazer com o intuito de vender, de ter clientes para esse tipo de mercado aí. E então, eu comprei esse curso, fiz esse básico e comecei a enfiar as caras e vou editar. E aí, no início, eu fiz mesmo para o primo, para outra prima. Fiz algumas coisas aqui para a Beatriz, fiz uma festinha de desfraude para ela. Falei, vou fazer as coisas aqui, vou inventar a festa para a gente fazer material e divulgar. Aí, ali, uma vez, a JM divulgou alguma coisa a seu respeito, que você ia começar... Não foi ainda da maratona, mas ela divulgou alguma coisa... Ela fez alguma repostagem dos seus stories, tinha sido isso. Aí, eu comecei a seguir. Falei, vou entrar para ver. Acho que foi do postizinho, acho que era alguma coisa dos postizinhos que eu fiquei encantada. Falei assim, vou entrar para ver. E aí, nessa que eu entrei, eu comecei a assistir o seu feed, os pequenos videozinhos. E comecei a botar algumas coisas em prática. Eu falei, gente, eu preciso dela na minha vida. Eu falei, porque os pequenos videozinhos que eu vi, eu consegui reduzir, assim, meu tempo de trabalho. Eu falei, gente, mas isso é muito fácil. Eu faço do jeito pior possível, porque eu sempre fazia, né? Eu dava o meu jeito de fazer minhas artes, mas só Deus sabe como eu chegava naquele resultado. E aí, eu falei assim, gente, mas eu estava tomando uma coça e o negócio é muito simples. Eu falei, é muito simples e eu não... O que eu estava fazendo no negócio mais difícil? Que era a falta do conhecimento do uso da ferramenta do estúdio, né? Aí, eu falei assim, não, eu vou ter que fazer... Aí, eu comecei a procurar, assim, por curso. Eu falei, eu vou ter que fazer o curso dessa mulher. Eu falei, mas não tem curso aberto. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí, eu comecei a me apegar nos videozinhos, né? E aí, a cada vez que eu assistia vídeo, eu ficava assim, eu não estou acreditando que eu perdi esse tempo todo fazendo um negócio aqui que o processo é só isso. Era só apertar um botão, era só fazer um desenho simples. E aí, eu ali... Os batalhos, né, da vida. Pois é, eu às vezes chegava a imprimir coisa para medir. Não, agora eu tenho que diminuir mais um pouco. E aí, eu ficava assim, gente, eu falei, eu não estou acreditando que eu fiquei tanto tempo sofrendo. Tipo isso. E aí, eu fui e falei assim, não, eu vou ficar de olho e eu vou ter que fazer o curso. Eu falei, ela precisa abrir esse curso logo, né? E aí, foi quando veio a maratona do Dia dos Namorados, né? Que eu me inscrevi e logo depois abriu o curso. Eu falei assim, não, eu vou fazer esse curso. Eu falei assim, eu não sabia nem o preço. Eu ficava assim, ai, meu Deus, esse curso vai ser muito caro. Falei, eu não vou ter dinheiro para pagar. E eu só ficava... Quando eu falava o curso, eu falei, mas quanto custa o curso? Falei, eu preciso pagar o curso. A intenção é essa, viu? É que vocês acham que é muito caro. Aí, eu ficava assim, gente, eu falei, mas cadê o valor do curso? Porque eu falei, eu já preciso fazer as contas porque eu preciso pagar para fazer o curso, de qualquer jeito. Porque eu falei assim, nos pequenos vídeos, eu já tinha assim, nossa, dado um up na minha vida. Eu falei assim, eu preciso fazer o curso inteiro. Porque, falei, deve ter muito mais coisa lá. E eu estou aqui comendo mosca sem fazer e tendo mais trabalho, perdendo. E, automaticamente, você, assim, perde mais tempo, perde mais dinheiro, perde mais tudo, né? Porque você não dedica muito. O nosso tempo é dinheiro, né? Quando a gente faz produto físico para vender, o nosso tempo é dinheiro. Quanto mais a gente consegue otimizar, economizar, produzir mais em menos tempo, mais a gente ganha. Exatamente, né? E eu falei assim, aí, quando você abriu o curso, eu falei, eu vou fazer o curso. Se eu vou, eu vou conseguir, ainda por cima, o cupom de desconto, porque... E aí, eu fui a segunda, né? Eu fui a segunda a fazer a compra. Foi jato! É, eu já fiquei toda, assim, esquematizada. Já deixei tudo aberto. E eu falei assim, eu só, quase que apertar o enter. Eu falei, é preencher ali e apertar o enter aqui. Eu já deixei tudo, assim, prontinho. E aí, consegui ser a segunda. E, assim, confesso que eu ainda não consegui fazer o curso todo, porque de lá pra cá, além de ter otimizado, assim, tem pouco tempo também, né? Mas, além de ter otimizado muito o meu tempo, surgiram muitas encomendas e, pra mim, assim, o boom, né? Pra mim, do meu nome, da minha marca, digamos assim, veio no meio da pandemia, né? Que foi quando eu pude me dedicar muito pra isso, por conta de não estar trabalhando presencialmente. Mas, esse ano, aqui em Niterói, as aulas já voltaram. Então, eu já trabalho normalmente, né? Desde fevereiro, eu já retornei às aulas, porque aqui já liberou. E a educação infantil nem é esquema de rodízio. É, realmente, a gente trabalha todos os dias. E aí, eu falei assim, mas não. Eu falei, eu não vou abandonar a papelaria, porque... Eu sempre falava que eu queria ser dona de alguma coisa. Eu falei, eu quero ter alguma coisa que é meu. E, na papelaria, eu me encantei, me descobri, assim, isso aqui é meu. Eu falei assim, eu não vou largar. Eu falei assim, que horas eu vou fazer? Eu falei, eu não sei. A gente vai se virar, mas a gente vai fazer. E aí, eu tenho conseguido me organizar pra conseguir trabalhar pela manhã e na parte da noite, né? Porque eu só trabalho na parte da tarde, mas... Tenho a casa, tenho a Beatriz, né? Que ontem fez quatro anos, inclusive. Então... Eu falei assim, é só uma questão de me organizar. E, claro, né? Eu tenho que avaliar o tempo que eu vou demorar pra pegar certos tipos de encomenda, pra não me embolar e ficar cheia de encomenda e ficar aí realmente muito doida. Sem dormir, sem comer, sem tomar banho. Exatamente. No início, eu não tinha muita noção, né? Do que entrava, do que saía. Porque tudo que entrava, eu revertia em material, né? Então, assim, eu nem considerava que eu tinha lucro. Porque eu ganhava aqui e eu comprava ali. Era assim. E eu não tinha nenhum controle realmente sobre isso de anotar, de escrever e vender tal coisa. E, enfim, ganhei tanto, comprei tanto. Eu não tinha essa noção nem do controle das coisas que eu já tinha. Realmente, era o que entrava, saía. E eu sempre deixava um pouquinho pra poder comprar algo específico se o meu cliente pedisse algo que eu não tivesse. Sempre foi muito assim. E aí, quando eu entendi que eu precisava me profissionalizar cada vez mais, eu entendi que eu também precisava olhar pra isso. Pra essa organização financeira, pra essa organização das encomendas, do meu estoque. E, então, eu passei, né? Eu fiz um... Eu fiz, não. Na verdade, eu encomendei um caderno personalizado e um caderno de pedidos. E ali, eu passei a registrar tudo. Porque, até então, eu anotava os pedidos numa folhinha. E a primeira vez que eu fiz as contabilidades foram das esferas, né? Porque eu falei assim, ah, vou anotar tudo que eu vendi pra depois eu saber. Nossa, vende tantas. Nossa, ganhei tanto. E só com as esferas, por exemplo, que foi o que me possibilitou comprar todo o meu maquinário. Foi tudo. Eu tive de faturamento aí em torno de quase 4.500, por aí.